Dino de Santiago sugere a alteração da letra de a portuguesa, é tempo de termos um hino menos bélico. Dino de Santiago estive presente na conferência Deixar o Mundo Melhor e sugeriu mudar a letra do hino nacional. O cantor justificou a razão. Dino de Santiago estive presente na conferência Deixar o Mundo Melhor, que se realizou na Fundação Champalimaud, em Lisboa, e sugeriu mudar a letra de a portuguesa. Já é tempo de termos um hino menos bélico, que incentive menos às guerras, não gritemos mais às armas. Às armas, não lutemos mais contra canhões, não marchemos mais contra canhões. Começou por dizer, os nossos filhos já não precisam disso e a nova emancipação já não pode ser territorial. Que seja mental, espiritual e com amor. É um desafio que eu lanço, acrescentou. Que seja mental, espiritual e com amor. Que seja mental, espiritual e com amor.